Você, senhora viúva, diga com quem quer casar Se é com o Conde da Beira ou com o Senhor General Eu não quero esses homens porque não pertencem a mim Eu sou uma pobre viúva, ninguém tem pena de mim Sou uma viúvinha que veio de Belém e que quero me casar mas não acho com quem Sou uma viúvinha que veio de Belém e que quero me casar mas não acho com quem Então casa comigo que te quero ver Então casa comigo que te quero ver Você, senhora viúva Diga com quem quer casar Se é com o Conde da Beira ou com o Senhor General Eu não quero esses homens porque não pertencem a mim Eu sou uma pobre viúva, ninguém tem pena de mim Sou uma viúvinha que veio de Belém e que quero me casar mas não acho com quem Sou uma viúvinha que veio de Belém e que quero me casar mas não acho com quem Então casa comigo que te quero ver Então casa comigo que te quero ver Eu ia passando Flore de Maravilha 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 Foi de vidro, se quebrou O amor que tu me tinhas Era pouco, se acabou Foi de vidro, se quebrou Foi de vidro, se quebrou Foi de vidro, se quebrou Florenta O amor que tu me tinhas Florenta Era pouco, se acabou Lá 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 Flou, minha flor Florenta Flou, minha flor Lá 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 Uma vez, um menino foi passear no mato e apanhou uma coca. Chegando em casa, deu-a de presente à avó, que a preparou e comeu. Mais tarde, sentiu fome o menino e voltou para buscar a coca cantando. Minha fome, minha coca, coca que o mato me deu. Minha avó comeu, minha coca, coca, coca que o mato me deu. A avó, que já havia comido a coca, deu-lhe um pouco de angu. O menino ficou com raiva, jogou o angu na parede e saiu. Mais tarde, arrependeu-se e voltou cantando. A parede me deu, meu angu, angu que minha avó me deu. Minha avó comeu, minha coca, coca, coca que o mato me deu. A parede, não tendo mais o angu, deu-lhe um pedaço de sabão. O menino andou, andou, encontrou uma lavadeira lavando roupa sem sabão e disse-lhe, Você lavando roupa sem sabão, lavadeira? Tome este para você. Dias depois, vendo que a sua roupa estava suja, voltou para tomar o sabão cantando. Lavadeira me deu, meu sabão, sabão que a parede me deu. Parede comeu, meu angu, angu que minha avó me deu. Minha avó comeu, minha coca, coca, coca que o mato me deu. A lavadeira já havia gasto sabão, deu-lhe então uma navalha. Adiante, encontrou um cesteiro cortando o cipol com os dentes. Então disse-lhe, você cortando o cipol com os dentes, tome esta navalha. O cesteiro ficou muito contente e aceitou a navalha. No dia seguinte, sentindo o menino a barba grande e arrependeu-se de ter dado a navalha, ele sempre se arrependia de dar as coisas e voltou para buscá-la cantando. Cesteiro me deu minha navalha, navalha que lavadeira me deu. Lavadeira gastou meu sabão, sabão que parede me deu. Parede comeu, meu angu, angu que minha avó me deu. Minha avó comeu, minha coca, coca, coca que o mato me deu. O cesteiro, tendo quebrado a navalha, deu-lhe empaga um cesto. Recebeu o cesto e saiu dizendo consigo, o que é que eu vou fazer com este cesto? No caminho, encontrando um padeiro fazendo pão e colocando-o no chão, deu-lhe o cesto. Mais tarde, precisou do cesto e voltou para buscá-lo com a mesma cantiga. Padeiro me deu meu cesto, cesto que o cesteiro me deu. O cesteiro quebrou minha navalha, navalha que a lavadeira me deu. Lavadeira gastou meu sabão, sabão que parede me deu. Parede comeu, meu angu, angu que minha avó me deu. Minha avó comeu, minha coca, coca, coca que o mato me deu. O padeiro que tinha vendido pão com cesto, deu-lhe um pão. Saiu o menino com pão e depois de muito andar, não estando com fome, deu pão a uma moça que encontrou tomando café puro. Depois, sentindo fome, voltou para pedir o pão à moça e cantou. Moça, me dê meu pão, pão que o padeiro me deu. O padeiro vendeu meu cesto, cesto que o cesteiro me deu. O cesteiro quebrou minha navalha, navalha que a lavadeira me deu. Lavadeira gastou meu sabão, sabão que parede me deu. Parede comeu, meu angu, angu que minha avó me deu. Minha avó comeu, minha coca, coca, coca que o mato me deu. A moça havia comido pão e não tendo outra coisa para lhe dar, deu-lhe uma viola. O menino ficou contentíssimo, subiu com a viola numa árvore e pôs-se a cantar. De uma coca fiz angu, de angu fiz sabão, de sabão fiz uma navalha. De uma navalha fiz um cesto, de um cesto fiz um pão, de um pão fiz uma viola. Era uma vez uma moça muito bonita que se chamava Aninha. Era tão bonita que a fama de sua beleza se espalhara por toda parte. Todos os rapazes que a viam se apaixonavam por ela, inclusive um príncipe, filho de um rei poderoso que tinha muitas terras, muitos vassalos, muitas riquezas. Aninha, porém, era pobre, filha de camponeses. E estes, por serem pobres, não queriam dar a filha em casamento a um príncipe. Então, este príncipe resolveu roubar a moça para se casar. E um dia, fingindo-se cego e mendigo, foi pedir esmola em casa dos pais de Aninha, assim cantando. Eu vos salvo e peço uma esmola em casa, pelo amor de Deus, me ensine o caminho. Se ele chora e pede, dele pão e vinho, diga a Aninha que ele ensine o caminho. Eu não quero pão, eu não quero vinho, eu só quero a Aninha que me ensine o caminho. Então, Aninha vai guiando o cego pela estrada fora. A certa altura do caminho, já estando a anoitecer, a moça canta e o cego responde. Paz pra adiante cego Paz pra adiante Aninha Paz pra adiante cego Siga o seu caminho Paz pra adiante cego Paz pra adiante Aninha Eu sou um pobre cego Não enxergo o caminho O cego insiste em não passar adiante E Aninha continua a cantar Já larguei a roca Já larguei meu linho Paz pra adiante cego Siga o seu caminho O cego continua atrás de Aninha Chegados a uma curva do caminho Encontram os vassalos do rei com uma carruagem toda dourada esperando por eles Agarram Aninha e botam-na dentro da carruagem No mesmo momento o príncipe tira as vestes de mendigo e canta Se me fiz de cego Foi porque queria Sou filho de rei Tenho bizarria Quando a carruagem começa a andar Aninha chorando canta Adeus minhas casas Adeus minhas moças Diga a mamãe Que me vou a força O príncipe e seus vassalos levaram Aninha para o castelo do rei Pai do príncipe O qual já estava preparado para o casamento Havia muitas flores Muitos doces Muitos convidados Eles se casaram e foram muito felizes E o que foi de vidro Quebrou-se O que foi de papel Molhou-se E entrou por uma porta Saiu pela outra O rei meu senhor Que lhe conte outra Sapo cururu Da beira do rio Quando o sapo canta Maninha diz que está com frio Olha quanto sapo Olha quanta gia Na beira do rio Maninha fazendo folia Sapateiro novo Fazer um sapato De coro macio Maninha Pra dançar o sapo A mulher do sapo Já foi lá pra dentro A aprontar os doces Maninha Para o casamento Sapo cururu Ele já morreu Se jogou no mato Maninha Bicho já comeu Puxa o boi Maninha Puxa o boi No subir da ladeira, mané, puxa o boi No caminho da roça, tem maracujá Mas também maduro, pra meu bem chupar As poupinhas voam, eu também quero voar Os bichinhos pelo chão, as asinhas pelo ar Dona Mariquinha, dê, dona Mariquinha, rodar Um beijinho, beijei, um beijinho, beijar Dona Mariquinha, rodar Um beijinho, beijei, um beijinho, beijar No domingo da roça tem maracujá Mas não tem maduro pra meu bem chupar As copinhas voam, eu também quero voar Os bichinhos pelo chão, as asinhas pervoar Dona Mariquinha, rodê, Dona Mariquinha, rodá Um beijinho, um beijinho, um beijinho, um beijinho Dona Mariquinha, rodê, Dona Mariquinha, rodá Um beijinho, um beijinho, um beijinho, um beijinho Onde vai Maria Madeira? Sentadinha na sua cadeira Filiando seu algodão pela casa do capitão O capitão não estava aí Ora, demos com ela no chão Ora, demos com ela no chão É de rim, fim, fim, é de rim, fom, fom É de cor de limão, é de Nossa Senhora da Conceição Anda, roda, que eu quero me casar Diz, anda, roda, que não quero me casar A força que está na roda Escolhe um bolso que lhe agrada Esse não me serve, aquele não me agrada Só a ti de querer Só a ti, só a ti, só a ti de querer Anda, roda, que eu quero me casar Anda, roda, que não quero me casar A força que está na roda Escolhe um bolso que lhe agrada Esse não me serve, aquele não me agrada Só a ti e de querer Só a ti, só a ti, só a ti e de querer Reguinho, reguinho, esconda-se bem que já lavou Pode vir, pode vir, que bem escondido já estou Reguinho, reguinho, esconda-se bem que já lavou Pode vir, pode vir, que bem escondido já estou Reguinho, reguinho, esconda-se bem que já lavou Pode vir, pode vir, que bem escondido já estou Onde mora, lá aconteça Língua de França, dor de lanceta Que querer explorar, aconteça Língua de França, dor de lanceta Vim aqui, que o rei mandou Das três filhas que vós tendes Escolher a mais formosa Para com ele casar Eu não dou as minhas filhas Assim como elas são Nem por ouro, nem por prata Nem por sangue de Aragão Tão contentes que chegamos E tão tristes que voltamos Por causa da lacombeça Língua de França, dor de lanceta Voltem, voltem, cavalheiros Entre aqui neste salão Vejam das minhas três filhas A de que se agradarão Esta fede, esta cheira Esta flor de laranjeira É esta que escolho Pra ser do rei companheira Entre aqui, ó minha filha Sente aqui neste lugar Para aprender a cruzir Para aprender a abordar Que do céu lhe há de vir Uma agulha e um dedal O dedal será de ouro A agulha será de prata Palmatória de marfim Para mãos de alfinim Palmatória de marfim Para mãos de alfinim A filha do rei da Espanha Um ofício quis tomar Ofício de lavadeira Foi para o rio lavar Logo a primeira camisa Que a donzela foi lavar O anel caiu do dedo Foi para o fundo do mar A donzela arrependida Largou-se ali a chorar Passou logo um cavalheiro Por ali a transitar Por ali a transitar O dedo foi para o fundo do mar Te sei que me das pela moça Que o teu anel vou buscar Um beijo da minha boca Deu-te não posso negar Deu o primeiro mergulho E nada pode encontrar Deu o segundo mergulho E nada pode buscar Deu o terceiro mergulho Foi para o fundo do mar O mar que levou meu amor Também me queira levar Deu o terceiro mergulho O cravo tem 20 folhas O cravo tem 20 folhas A rosa tem 21 O cravo tem 20 folhas 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 Na beira da praia Eu vou, eu quero ver Na beira da praia Eu só me caso com você Na beira da praia Você diz que não, que não Você mesmo que há de ser Água tanto deu na pedra E até fez amolecer Na beira da praia Você diz que não, que não Você mesmo que há de ser Água tanto deu na pedra E até fez amolecer Na beira da praia Era uma vez o senhor viúvo que tinha uma filha muito bonita com os cabelos longos e louros como ouro Sua mãe em vida Pinteava e cuidava dos cabelos como se realmente fossem fios de ouro Na vizinhança morava uma moça que queria se casar com o pai da menina e por isso fazia-lhe tantos agrados que ela chegou ao pai e lhe disse Meu pai Por que você não se casa com a vizinha? Ela é tão boa para mim Todos os dias quando vou à sua casa ela me dá pão com mel Minha filha, quando ela se casar comigo lhe dará pão com fel Mas a menina não acreditava E tais agrados a moça lhe fez que o pai acabou se casando com ela Depois do casamento a madrasta começou a maltratar a menina castigando-a pela falta mais insignificante O marido tinha no jardim uma enorme figueira e a pequena era obrigada a vigiá-la o dia todo para que os passarinhos não comessem os figos e quando isso acontecia a madrasta batia-lhe sem piedade Aconteceu um dia que os pássaros comeram os figos e tendo viajado o marido a madrasta enterrou a menina num capinzal que havia no fundo do jardim No dia seguinte o marido chegou e procurou a filha A madrasta disse-lhe que havia desaparecido Mais tarde o jardineiro foi cortar capim para dar ao cavalo e ao passar a foice no capim ouviu este canto triste e pôs-se a escutar Jardineiro do meu pai Não me corte os meus cabelos Minha mãe me penteava Minha madrasta me enterrou Então o jardineiro foi contar ao patrão que acabaram de ouvir Este foi ao capimzal mandou o jardineiro passar a foice no capim e novamente ouviram o canto Minha mãe me penteava Reconhecendo a voz da filha mandou o jardineiro cavar a terra e encontrando a menina ainda com vida levou-a para casa Botou a mulher para fora e não quis mais saber dela Ficando só com a filha Entrou por uma porta saiu pela outra O rei meu senhor que lhe conte outra Sou passarinho da figueira do meu pai Sou passarinho da figueira do meu pai Eu sou Estreia Pedreira de Serqueira Tenho 97 anos E estas são histórias e canções que eu via na minha infância por minha mãe e meia-ama que me criou Minha mãe mandou-me à venda comprar um vintém de pão É de noite, está escuro Tenho medo do papão É de noite, está escuro Tenho medo do papão Choupa pão de cima do telhado Deixa esse menino dormir sono sossegado Su, 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 su Oh, menino, o que é que tem? Sua mãe foi à ponte e logo vem Foi comprar panelinha de vinte Bacalhau com azeite e sangue vem Su, 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 oh, menino, o que é que tem? Sua mãe foi à ponte e logo vem Foi comprar panelinha de vinte Bacalhau com azeite e sangue vem Su, 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 oh, menino, o que é que tem? Sua mãe foi à ponte e logo vem Foi comprar panelinha de vinte Bacalhau com azeite e sangue vem Su, 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 oh, menino, o que é que tem? Sua mãe foi à ponte e logo vem Foi comprar panelinha de vinte Bacalhau com azeite e sangue vem Bacalhau com azeite e sangue vem